Dô boa tarde pra quem mandou o convite Dô boa tarde a todos os caminhões Dô boa tarde pra quem mandou o convite Dô boa tarde pra Deus Jesus poderoso Nossa cultura agora virou compromisso Dô boa tarde pra Deus Jesus poderoso Nossa cultura agora virou compromisso Traconhaém está bonita demais O que Deus faz é bem feito e poderoso Traconhaém está bonita demais O que Deus faz é muito poderoso Tá tão gostoso esse terreiro legal Quem tá cantando é cacau O mestre bom e danoso Tá tão gostoso esse terreiro legal Quem tá cantando é cacau O que Deus faz é muito poderoso Dizendo em cacau Um encontro alemão Tchau, tchau.